Na hora de trocar de carro, você quer conhecer a maior variedade em estoque no pátio? Quer ter a melhor negociação? Quer conversar com a maior e melhor equipe de vendas? Isto tudo você encontra aqui na Bar e Semi Novos, esquinas da Itajei com a Abdomatista, porque a Bar e Semi Novos oferece a melhor negociação. Lincoln, bom dia! Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. Quer fazer uma negociação diferenciada? Vem correndo para a Bar e quer aqui estar o seu próximo carro. São mais de 800 carros em estoque, com qualidade e garantia de procedência do Grupo Barigui, que é o maior grupo de concessionários do sul do Brasil. Então não perca mais tempo, vem correndo para cá. Essa é uma pequena amostra do que eu tenho para oferecer essa semana, e são mais de 80 veículos aqui no meu estoque. Eu e minha equipe estamos esperando por você. Vem correndo para cá, que aqui está o seu próximo carro. Então confere agora a primeira super oferta da Bar e Semi Novos. Eu tenho para você este Peugeot 400 e Goitão Aluri. Este é 2.0 câmbio automático. O ano dele é 2013. Está impecável por R$ 34.900, eu disse. Apenas R$ 34.900, agora olha só este Citroën C4. É um Laude Tendente 2.0. O ano dele é 2016 por R$ 52.900. Apenas R$ 52.900. Agora olha só este Nissan Sentra. É um SL 2.0. O ano é 2016 por R$ 57.900. Apenas R$ 57.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. E entra em contato agora com a equipe de vendas da Bar e Semi Novos. Mais uma super oferta Hyundai Elantra GRS 2.0. O ano é 2015 por R$ 66.900. Apenas R$ 66.900. Agora para fechar as ofertas da Bar e Semi Novos. Nós preparamos para você este Renault Logan Expression 1.6 2017 por R$ 39.990. A hora é agora para trocar de carro aqui na Bar e Semi Novos, Lincoln. Sem dúvida alguma, vem correndo para cá, quer fazer um excelente negócio, então não perca mais tempo, para de ficar correndo para lá e para cá, vem para o lugar certo. Aqui na Bar e Semi Novos, eu garanto para você, está o seu próximo carro. Eu e minha equipe estamos esperando por você esta semana para começar o mês de outubro com o pé direito e com o carro novo na garagem. Então não perca mais tempo, vem correndo para cá, porque o seu próximo carro está aqui. Então, quer trocar de carro? Vem para cá!